Manas que viajam, o nosso espaço de conversa entre manas que viajam por lugares e ideias, espalhadas pelo Brasil e pelo mundo para inspirar outras mulheres, porque assim a gente se cura e cura umas às outras. Bem-vindas, manas, se acheguem, meu nome é Nath Barbosa, estou vivendo nômade pelo mundo e me orgulho muito das conexões que eu faço por aí, viajando, às vezes no digital, e a nossa convidada de hoje é uma dessas conexões que veio através de outras mulheres, inclusive, mas antes de apresentar ela, bom, eu estou aqui num fundo com um pano meio indiano, colorido, uma parede branca, cabelo longo, solto, preto, pele branca, olhos castanhos, um cachecol colorido e um suéter, a nossa convidada está com o fundo com um teto de madeira, uma parede branca também, alguns quadrinhos, um turbante, um batom bem lindo, olhos castanhos também, né? E outro dia eu estava lendo uma discussão sobre essa questão da pele negra, parda. Eu falo que eu sou uma mulher preta de pele clara, mas eu também posso ser considerada uma mulher parda, e eu também posso ser considerada uma mulher cabocla. Ah, então calma, calma, sempre... É, é, agora então aproveita e se apresenta, mas me diz, o que você se orgulha, principalmente pelo fato de ser mulher? Meu nome é Suelen, Suelen Costa, mas pode me chamar de Su, prefiro, acho mais leve. Caramba, o que é que eu sinto orgulho de ser mulher? Nossa, ah, são tantas coisas... Ups, tantas coisas. Tá difícil escolher uma, mas tá, eu gosto de provocar, então... Vou trazer uma coisa aqui, provocativa, né? Eu adoro mensuar. Sabendo que são muitas coisas... Tenho orgulho de mensuar. Então, pra você ver, né? Acho que é uma coisa que alguns não gostam tanto do fato de ser mulher, e eu gosto. Eu gosto de convidada, sim, eu gosto de convidada que traz coisa diferente, que traz coisa nova. Esse papo vai ser bom. Tenho orgulho de menstruar todo mês, e isso... Isso eu tenho orgulho, acho massa. Tenho, assim... Uma coisa de mulher, né? Uma das coisas que nos fazem mulher, sim. É totalmente da mulher. Enfim... Depois que eu me conectei mais com a minha menstruação, eu me senti tão mais mulher também. E eu sinto, pelo menos pra mim, né? Eu me senti mais mulher dentro de aspectos positivos do ser mulher, na minha opinião. Da criatividade, da potência. Porque tem muita coisa do ser mulher que nos é ensinada também, e que às vezes a gente não tá afim. Tem que... né? Bom, você lembra qual foi a sua primeira viagem que você fez sozinha? E qual foi a última? Qual? Eu já sei qual foi. Foi com 18 anos. Dois dias depois que eu fiz 18 anos, eu saí de casa. Eu fui morar em Salvador. Não foi só uma viagem? Você foi... Já foi, foi. Já foi indo. Foi minha primeira viagem sozinha, assim, né? Fui pra morar lá. Tudo bem, meus pais me levaram, cheguei lá e fiquei lá. Acho que essa foi a primeira viagem sozinha. E depois, todo final de semana, pra voltar pra casa, eu viajava sozinha, de alguma forma, né? Então... Sim. Então, enfim... Porque a viagem não é só o destino. A viagem também é o trajeto, né? Tanta coisa acontece no trajeto. Mas falando de viagem, assim, tipo... Pra lazer, porque eu escolhi viajar. Não só porque, tipo, porque eu fui viajar pra estudar, né? Então, eu acho que foi, aos 21 anos, meu primeiro intercâmbio pra Argentina. Primeira vez que eu fui no Brasil. Uau. Então, agora faltou a última, né? Na verdade. A última. Eu tava pensando agora, sozinha, sozinha, 100% sozinha. 100% sozinha. Sem boys, sem amigos, sem ninguém. Foi... Sem família. Foi em março. Em Colanta, na Tailândia. Ah, maravilha. Tinha tempo que eu não viajava sozinha. De ficar assim, 100%. É, porque sozinha a gente tá, mas assim... Eu tava com um companheiro, aí depois encontrei família, aí depois encontrei amiga aqui em Minas. Eu fiquei aqui em Minas com ela, então... Minha última viagem sozinha, 100% sozinha, foi pra... Colanta. Na Tailândia. Colanta. Nessas suas andanças, a gente vai falar um pouquinho mais sobre outros rolês que você deu e tal, né? Porque você, além de tudo, além de uma viajante, também ficou nômade um tempão, né? Está nômade ainda, né? Estou nômade. O que você mais ouve por aí, por ser uma mana viajante? Depende, né? De outras mulheres, de forma geral. Quando eu escuto outras manas viajantes. É só inspiração, troca. Que massa, o que você faz? Não sei, o que você tá fazendo? Como é a tua história? E são histórias diferentes, assim. Mas, às vezes, eu escuto algumas coisas do tipo... Mas você trabalha online? Mas o que você faz? Psicóloga. E isso pode online? Mas como é que funciona? A pessoa conversa com você online? Eu falei, é. E você atende gente do Brasil? Eu falei, é. Pode ser de outro lugar também, né? Mas majoritariamente do Brasil, sim. Nossa, tá interessante. Enfim, eu acho que é mais um estranhamento, às vezes, pela profissão, por ser nômade. Mas de quem não é nômade. Não tem quem é, tipo... As outras perguntas, né? Quatro histórias, né? Tipo, quatro histórias. Quanto a minha, quanto a tua, mas, enfim. É como se a gente identificasse mais ou menos a jornada e falasse, eu te entendo. Sim. De onde que você veio, pra onde você vai. E umas coisas mais assim. Isso. É. O lugar que você já visitou. Trocar ideias, destinos, lugares. Essas coisas. Mas não rola muito estranhamento, normalmente, não. Esse estranhamento e essa curiosidade, realmente, vem de gente que tá por fora, assim. Tá vivendo um outro estilo de vida. É. Né? Isso acontece comigo também. Mas eu acho massa. Eu também acho. Eu acho massa. Eu fico assim... E, principalmente, porque tem duas pessoas, né? Tem dois tipos de pessoa, eu acho. Aquela pessoa que começa na curiosidade. Mas aí, você vê que ela meio que não concorda muito. Então, ela traz um pouquinho de crítica, medo. Às vezes, até desmotivação, em alguns casos raros, assim. Que são bem raros, né? Isso pode acontecer. É. Alguns preconceitos, às vezes, você acaba identificando na pessoa. Tipo assim, comigo rola. E eu já falei disso em vários episódios. Quando é um homem, por exemplo, e pergunta... Cadê meu marido? Cadê meu namorado? Se eu tenho alguém, não sei o que e tal. Né? E... E também, quando eu vejo que a pessoa já vem com outro tipo de curiosidade, assim. Mais genuíno, mais espontâneo, sei lá. Mas que tá aberta. Eu sempre planto altas sementinhas, tipo assim. De desconstruções, de coisas que eu tenho vivido. Explicando mesmo como é que é o nosso estilo de vida. E aí, no final, você vê que a pessoa acaba saindo, assim, com mais admiração. Né? E tudo mais. Verdade. Mas sabia? Ah, sei lá. Quem mais se incomoda é quem menos me incomoda. Sim. Não dá vontade nem de conversar, na real, né? Você fica assim, tipo... Tu sabe que eu sou psicóloga, né, Nath? Sim. Eu saio da psicologia, mas a psicologia continua em mim. A pessoa começa e eu falo... Você já faz a leitura ali e fala... Eu já sei. Você tá sofrendo, né? Tá difícil pra você, né? Sua vida. Eu sei. Eu já estive aí. Eu já fui também essa pessoa, sabe? Que às vezes eu criticava uma coisa diferente e tal. E era a minha vontade de fazer diferente, eu não me permitindo, sabe? Então, quando alguém vem assim, eu falo... Tá bom. Sabe? E responde. E aí você responde. Responde meio... Ou já corta. Tipo, eu respondo não é boa. Responde o básico. É, não é boa. Tipo, é. E... Sabe? Com Deus. Tudo de bom. Me agrada, entendeu? Responde o básico. E claro, dependendo do que for, eu corto. Porque eu também não sou otária, né? Ah, sim. Claro. Parece uma contada, claro. Maravilhoso. Porque tem os comentários um pouco desnecessários, né? Às vezes. Pode acontecer. Desnecessário, eu corto, claro, do meu limite. Mas, de forma geral, eu só... Tá bom, criatura. Vai lá, vai. Literalmente, já aconteceu comigo. Uma vez eu tava pegando... Eu peguei um táxi, era um cara dirigindo. Ele ia me levar num destino lá, que era uma atração turística. Eu tava sozinha. Eu tava fazendo um rolê turístico sozinha. E aí ele falou assim... Você precisa ter um homem do seu lado. Você precisa ter alguém. Tipo assim, ele não tava perguntando. Nada. Ele tava afirmando. Aí eu falei assim... Obrigada por compartilhar a sua opinião. Tipo... Mal sabe ele que eu passei tantos anos de terapia com a Suelen. Até chegar no lugar onde eu tô, meu bem. Negócio de precisa de homem, rapaz. Precisa o quê? Bem que ele queria que a gente precisasse, talvez, né? Ah, claro. Tá aí o reflexo. Agora me conta uma coisa. Teve alguma coisa que te motivou a viajar em algum momento? De onde que veio a vontade, assim, de ser uma mana que viaja? No seu caso, de ser uma mana nômade, né? Igual eu. Eu já respondi isso de algumas formas. Eu adoro astrologia. Pra mim, é uma forma simbólica de ver a vida. Eu não acho que meu mapa astral diz quem sou. Mas eu me vejo através dele em algumas coisas, né? Aí eu vou falar um pouco do meu mapa. Eu tenho sol em câncer com essa casinha bonitinha, família. Mas na casa nove, que é a casa de sagitário. Que é de viagem, que é de expansão. Tipo, minha casa é o mundo. Minha casa é esse lugar de expansão, de autoconhecimento. E de outras culturas e de religiosidades. É isso que eu gosto. Espiritualidade diferente, culturas diferentes. Isso me expande, cara. Isso me dá um senso de pertencimento do mundo. Quando eu vivi, então, foi um dos momentos que eu fiz. Eu sou eu mesmo nessa porra. Eu sou eu, entendeu? Eu sou eu. E ninguém me tira isso. Essa sensação de me pertencer. De fazer algo que faz sentido pra mim. E nem eu sei porquê. Só faz sentido. Só me nutre, me alimenta. Também tem o lua em sagitário. Lua rege nossas emoções. E lua em sagitário também é um lugar assim. A casa é um mundo também. A rodoviária é uma amiga. O aeroporto é uma amiga, né? É uma pessoa que tá sempre em muito movimento. Isso aí sou eu falando através da astrologia, né? Como eu me vejo e tal. Mas desde guri eu gosto de viajar. Meus pais viajavam no final de semana. Não tinham muita grana. Às vezes viajavam pra acampar. Viajava de ônibus. Eu sempre animava no rolê. Depois a situação da família foi melhorando. Foi tendo carro. Aí viajava pro estado vizinho, nas férias. E eu sempre gostava de viajar. Aí me dava vontade de fazer intercâmbio. Tinha muita vontade de fazer intercâmbio. De falar outro idioma. Eu acho que era coisa minha. Meus pais de alguma forma me incentivavam. Mas não tinha grana pra bancar. Então também não incentivava tanto, né? Mas assim, achava massa também. Aí foi quando eu conheci a IASEC. Eu não sei se você conhece a IASEC. Mas é uma ONG de jovens estudantes, né? E, enfim. Aí eu conheci a IASEC em 2010. 2009, 2009, 2010, por aí. Aí eu entrei pela IASEC pra fazer intercâmbio. E fui pra Argentina. Enfim, foi esse processo, assim, né? De começar a viajar. Eu lembro que depois disso, eu só fui, passei seis meses, voltei e terminei a faculdade. Queria ficar na Argentina. Queria ter ficado lá. Porque lá a faculdade era de graça. Eu quase... Eu fiz infernismo atrás da minha mãe. Mãe, eu quero morar aqui, não sei o que lá. Eu já tava na metade de uma faculdade. Eu tenho que começar tudo do começo. Ela falou, não, volta, termina. E já era psicologia nessa época? É, estudava psicologia e tal. E aí voltei. E aí eu já tava com 21. Comecei a procurar estágil. Pra ter minha própria grana, pra ter meu próprio dinheiro e tal. Ainda no IASEC, fiquei como voluntária na IASEC em Salvador. Fora viajar, fora intercâmbio, voltei e fiquei como voluntária. Auxiliando outras pessoas também a fazer esse intercâmbio e tal. E aí foi quando eu comecei a estagiar. Fora a IASEC, ganhar grana pra estagiar. Depois eu entrei em outra empresa que era uma multinacional. Também como estagiária. Plano de carreira e tal. Aí eu me formei. E era o momento em que eu falava, pronto, e agora? Eu vou ser contratada, eu vou viajar? Não tinha grana pra viajar? E não era pra mim uma possibilidade também, naquele momento, pra minha jornada, pra minha vida, pegar meu diploma e falar, não, eu tenho meu diploma, mas eu vou viajar. Não, eu queria ter minha profissão. A carreira também é algo muito importante pra mim, sabe? Então eu também queria ser contratada e tal. E eu me lembro de um momento, velho. Eu vou lembrar desse momento muito, muito, quase da minha vida. Eu tava no estacionamento da empresa. Era um dos meus últimos dias lá como estagiária. E eu tava, assim, falando comigo mesmo. É isso mesmo que eu quero? Ficar aqui? Ui, que momento forte. É, muito forte. Eu consigo lembrar dele, assim. Eu lembro exatamente onde eu tava. Meu pé tava encostado na parede. Eu tava com o celular na mão. Eu tava assim, é isso mesmo? Eu quero ficar aqui? E aí eu decidi. Assim, eu quero isso aqui. Eu quero crescer. Eu quero ser contratada. Eu quero... Quero crescer nessa empresa. Eu quero. E que bom que eu quis tudo aquilo. Porque eu tive tudo aquilo. Aí quando eu tive tudo aquilo, eu falei, puta que pariu, não era isso mesmo? E aí eu pude realmente abrir mão. A gente não pode abrir mão daquilo que a gente não teve, né? Sim, não sabe. Se não seria, eu ficaria sempre no plano das ideias. Talvez, não sei o que seria da minha vida. Se naquele momento eu decidisse, sei lá, botar a mochila nas costas e viajar sem drana. Porque dá. Dá. Pronto. Dá, né? Mas eu acho que meu caminho foi outro, sabe? Meu caminho foi viajar de outra forma. Enfim. Massa conhecer a sua história. Eu não conhecia, né? Que legal. E hoje, como que você organiza seus rolês? Tudo aconteceu mais fluido? Ou foi de forma mais planejada? Você falou que gosta de sentir mais o coração? De sentir a sensação? Foi fluido. Foi fluido. Porque aí, veja, eu entrei na empresa, fiquei trabalhando. E aí foi quando eu percebi que eu não queria nada daquilo. Eu tava muito adoecida. Eu não tava, tipo, Ah, eu tô insatisfeita só. Quero outra coisa. Não, eu tava fudida. Tava pesadíssimo. Tava pesadíssimo. Tava desconectada de mim. Tava de burnout. O caos. O sofrimento. O supra sumo do sofrimento. Tava aquela pessoa, assim, sabe que eu falei agora há pouco que eu entendo essas pessoas amarguradas? Sim. Eu tava amargurada. Né? Tava amargurada nessa época. E aí foi um processo de sofrimento pra eu falar, Tá, não dá mais pra eu ficar nessa empresa. Não dá mais pra eu ficar nesse trabalho. Eu quero outra coisa. Eu estudei foi pra ser psicóloga. Então foi um processo, assim, não foi só eu quero viajar, sabe, Nath? Foi, tipo, eu quero ser eu. Eu quero fazer o que faz sentido pra mim, seja lá o que foi na vida. Nossa, nossa história é muito parecida e eu não sabia. Porque eu tava numa empresa também. Eu não sei se você já cheguei a comentar com você. Eu acho que sim, né? É aquela coisa de ir pra escada de incêndio, chorar e ver tudo ficando assim, ó. De tanto... E ninguém entendia. Porque, nossa, que isso? A empresa é ótima. Tem cafezinho. Tudo bem. O nosso clima é maravilhoso. Por que a Nath tá assim, gente? Ninguém entende. É o seu processo ali interno, gritando. Gritando. E era um... Enfim... Era um lugar muito... Com uma cultura muito forte. Tipo... Sabe? Saiu uma notícia essa semana de um funcionário que foi demitido de uma empresa porque na festa do filho dele tinha um refrigerante de outra empresa. Era uma empresa nesse nível de cultura a que eu tava. Sim. Então, qualquer coisa que dictoasse daquilo que vi de vestir a camisa de tal e dedo era tipo... Quem é esse estranho no ninho? Né? É assim que uma cultura forte funciona também, né? Isso serve pro bem e pro mal. Pros dois lados. Como se faz a vida. Então, nesse momento de sofrimento eu falei, tá. Vou sair. Eu saí pra fazer cirurgia primeiro pra me cuidar. Meus ombros deslocavam no lugar com facilidade. Foi muito simbólico pra mim porque eu consertei minhas asas nesse processo, né? Uau! Eu não podia abrir os braços antes disso. Cheguei e eu repiei. Meu movimento dos braços era limitado. Foi muito simbólico. Foi muito simbólico. Foi muito forte. Né? Aí eu parei... Você não podia carregar a mochila com esse ombro, né? Isso! Eu não podia carregar a mochila. Eu podia, literalmente, fazer esse movimento aqui. Abrir os braços. Eu não podia. Uau! Abrir os braços. Então, era muito forte isso. E eu tinha um problema há muito tempo que eu já não, tipo, procrastinava pra resolver porque eu não dava tempo. Porque trabalhando, 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 não tem tempo de cuidar do salto, né? Nesse processo de muito sofrimento, eu fiz as cirurgias, me afastei, passei por muita dor, processo de reabilitação mesmo, cirúrgica, né? Recuperar movimento. Primeiro um ombro, depois um ombro. Foi um ano nesse processo, né? Dez meses. Sem conseguir ter a liberdade. Cirurgiada. Seis meses num braço, cinco meses no outro. Eram os dois. É, primeiro eu fiz um, pra não ficar, né? Os dois braços sem mexer, senão fudeu. Tem que ser isso aí. Primeiro eu fiz um, emendei, fiz o outro, né? Aí, depois desse um ano, voltei pro trabalho pra ser demitida. Tava afastada. Mas eu já sabia que eu ia ser desligada. Então, nesse um ano, eu sofri muito. De tudo que você imaginar. Porque eu tava triste. Porque eu tava com dor. Porque eu tinha feito cirurgia. Mas também é como a gente fala. É como o James Hill, um psicólogo indiano, fala. Ele tem um livro que chama Os Pantanais da Alma. As crises são oportunidades de desenvolvimento. O fundo do poço é onde mora o barro pra gente construir uma coisa nova. Então, foi lá que eu cheguei, entendeu? Eu peguei lá, peguei um balde com barro. E fui subindo e falei, tá bom, alguma coisa eu vou construir com esse barro da Alma que tá aqui no fundo, sabe? Sim. E primeiro, eu não pensei, eu não achei que ia dar pra... Por isso que eu falo que as coisas foram muito fluidas. Primeiro eu falei, eu vou ser psicóloga, que é isso que eu sou. Na época, psicólogo não podia atender online. Não era ainda regulamentado isso. Mas eu queria muito exercer minha profissão. Na clínica, né? Como eu faço hoje, então. E comecei me aproximar do feminino, senti um chamado de trabalhar com mulheres também. Enfim, tava ficando claro o que eu queria fazer. Mas eu ainda queria viajar. Mas não tava ficando claro como eu ia viajar. Então, eu comecei a me movimentar pra ter uma clínica, pra ter, enfim, indicações e tal. Fiz um acordo com uma profissional que eu conheço, que é mãe de uma amiga minha, que é médica. Eu aluguei uma sala, um consultório na clínica dela. Já foi direto pra autônoma? Carreira autônoma? Isso. Isso. Fui demitida e aí falei, tá, vou pegar aqui minha grana e vou me reestruturar enquanto psicóloga clínica. Vou começar do zero, mas vou criar essa ponte aqui pra ter algum lugar, pra começar, pra alguém me indicar, pra ter alguma coisa. Já formada há algum tempo. Tava fazendo minha pós-graduação também, que eu comecei a estudar, voltei a estudar aí na área clínica. E aí, pronto. Foi no começo de 2020 isso. Isso já tava claro pra mim. E que eu falei, tá, vou começar a alugar clínica em fevereiro. Vou me mudar de João Pessoa, então. Vou pra Salvador. Passo o carnaval e começo a atender na semana seguinte. Assim fiz. Fui pra Salvador, tirei minhas coisas de João Pessoa, curti o melhor carnaval da minha vida até então. E aí, uma semana depois do carnaval, no dia que o flyer ficou pronto, no dia que a divulgação da clínica ficou pronta, e no dia que eu divulguei, foi o dia que saiu a primeira notícia, assim, da pandemia. Mesmo. Mesmo. Ai, Deus. E como o lugar que eu tinha alugado uma sala era de uma médica, uma médica muito, enfim, inteligente, na minha opinião, assertiva. Ela fechou logo a clínica, ela fechou logo a escola. Ela não esperou a prefeitura não ia fechar, o governo não ia fechar. Ela fechou. Então, assim que eu comecei a divulgar meu trabalho, menos uma semana depois, online, eu fiz e agora? Não tô mais na clínica, sou eu comigo. Vou ter que me divulgar, vou ter que fazer meu próprio trabalho acontecer. E pra onde eu vou? Não vou ficar em Salvador, não tenho o que ficar fazendo aqui. Aí eu voltei pra João Pessoa, fui pra casa da minha mãe, do meu irmão em João Pessoa, e fiquei lá um tempo com pandemia. Trabalhando, começando a atender aos poucos, online, algumas pessoas que eu já tava atendendo presencialmente antes da pandemia. Três, quatro pessoas, pouquíssimas mesmo, assim. E aí, fui ficando em João Pessoa, eu fui pra João Pessoa pra resolver uma coisa no banco, e fiquei. Pandemia. Voltar pro Salvador pra fazer o quê? Dirigir de novo pra quê? E aí, nisso, eu fui ficando em João Pessoa, eu falei, tá, tô ficando em João Pessoa, então vou alugar uma casa pra mim. Mas eu já tinha levado todos os meus móveis pra Salvador, já tinha levado tudo pra Salvador, e eu falei, tá, isso é uma coisa pra mim, mas eu sei que isso é temporário. Por que que eu sabia? Eu sei lá por que que eu sabia, mas eu sabia. Falei, eu sei que isso é temporário, eu preciso de uma casa pra alugar por seis meses. Por que que eu falei isso? Não sei o que que eu falei isso. Mas eu decidi que era uma casa de um alugar de seis meses que eu queria, não era um ano. Então eu corri atrás de uma casa pra alugar por seis meses e não um ano, e pra imobiliar ela de uma forma rápida, barata, enfim, prática. Consegui essa casa perfeita na frente do mar, em uma pessoa maravilhosa, por seis meses, assim, as coisas foram fluindo. Fluindo numa fluidez, assim, que eu fiquei, nossa. E aí, alguns meses depois, eu fui me estruturando melhor, fui vendo grana que eu tinha, ou rescisão que eu tinha recebido, e falei, agora dá pra atender online, eu tinha um pouco mais de cliente, eu falei, agora dá pra viajar. Pra onde eu vou? E aí comecei a me perguntar pra onde eu iria, tava no meio da pandemia, poucos lugares eram possíveis, e aí começou a aparecer muita coisa da Tailândia. Aí eu comecei a sonhar, aí começou a aparecer sincronicidades, tipo, eu segui uma pessoa que tava na Tailândia, beleza. Aí eu via que lá dava pra ir. Beleza. Aí eu ia pro dentista, tava no dentista, aí tava passando a tela do dentista, assim, aquela televisão que você fica lá assistindo alguma coisa, imagens de praia paradisíaca. na Tailândia. Eu amo. Enfim, Tailândia. Tá, sonhei com muito azul, muita praia, umas coisas que eu não sabia se era Tailândia, mas que me remetiam. Em que lugar eu falei, rapaz, eu acho que eu vou pra lá. E aí, tá vindo dia que eu falei, vou. Decidi, aí tava outro dia que eu comprei a passagem, e pronto, foi só indo, foi só indo, foi só indo, foi só indo, foi só indo. Fui pra passar um ano, talvez, mas o visto que a gente tinha era de três meses. Então, eu sabia que eu tinha possibilidade do Covid Visa Extension que tava rolando na época por causa do Covid. Então, eu fui, sabia que, com certeza, eu conseguiria passar três meses, mas talvez eu conseguisse prorrogar esses três meses. assim eu fiz, prorroguei esses três meses por quatorze meses, eu acho. Olha, mais de um ano. É, fiz até o último Covid Visa Extension que a Tailândia deu. Não tem mais mesmo? Acabou? Não tem mais mesmo, acabou. Aí quando acabou, eu fui pra Bali, aí depois voltei pra Tailândia, porque quando você sai, volta, o visto renova, né? Aí depois voltei pra Tailândia. Lá tá assim, você não tem que esperar tipo um ano. Não. De turista não. Porque aqui, porque aqui na América do Sul já era esse rolê de sair e voltar. Ah, é? Uhum. Me ferrei, mulher. Uhum. Eu fiquei na Bolívia, por exemplo, quatro meses, porque eu tinha três, mas pedi mais trinta, eles me deram. Vim pro Peru. Agora eu fui, aí o Peru tá quase acabando os três meses, eu pensei, vou ali na Bolívia rapidinho e volto pra renovar aqui no Peru. Quando eu chego lá na imigração, você não pode entrar na Bolívia. Sério? Preciso esperar quanto tempo pra voltar? Um ano ou pagar. Aí você pode comprar uma visa consular, que é tipo um dólar por dia, não sei o quê. Nossa. Ou se você tá, por exemplo, no país, igual eu fiz na Bolívia, estando lá, eu fui na imigração antes de vencer os meus três meses e pedi por trinta dias, eles me deram. Então tem essa possibilidade também. Tipo, você tem que apresentar uns documentos e tal, não, não, não. Entendi. Mas ele é só trinta dias. Lá é de boa. Lá é tranquilo. Olha. Olha. E olha que o visto do Vietnã são trinta dias. Trinta só? Bom, voltando aos nossos assuntos. Você disse, né, eu achei muito massa conhecer um pouco mais esse lado da história, que era isso de querer se encontrar. De viver, ser você mesmo, reconectar com sua essência e tal. E pra mim, tem tudo a ver com autoconhecimento, né, que a gente adora falar sobre isso. E como que você vê, então, essa relação do autoconhecimento com a viagem? Como é que foi, depois, o viver você mesmo, assim? Teve algum aprendizado que foi mais marcante? Nessa nova fase, né? Você conseguindo finalmente viver aquilo que você tinha sonhado e tal? Foram tantos aprendizados. Mas o maior de tudo, eu acho, foi sentir a totalidade. Me sentia tão completa. Ainda me sinto. Mas fora do país, eu não sei, tem alguma coisa que mexe comigo. Que doideira, hein? Vou botar a culpa no meu sol na casa nova. Não sei. Mas, assim, Nath, vou te dizer momentos que me enchiam. Me enchiam, assim, ó. Sabe? Eu entrava num café pra trabalhar. Aí tava lá no café. Aí quem me atendia era um cara da Tailândia. Ou, enfim, né? Do Mianmar, enfim, alguém local. Mas ao meu redor tinha gente do mundo inteiro. Eu tava escutando inglês, eu tava escutando espanhol, eu tava escutando espanhol com sotaque da Argentina, eu tava escutando espanhol com sotaque da Espanha, eu tava escutando Hebrew, da galera de Israel, que eu não entendo. Enfim, eu tava no mundo, mesmo. Eu fui pra uns lugares, inclusive, que tinha muito nômade. Né? Muita gente do mundo inteiro. Isso. Sim. Eu tô arrepiada, tá? Eu vou te falar. Já comento. Termina aí. Sabe? Isso fazia assim, ó. Eu ficava assim, taralho, o que é isso, cara? É isso. Eu tô aqui no mundo é pra isso. Eu não tô no mundo pra outra coisa. Eu tô no mundo pra viver essa vida, assim. Não sei. Eram uns momentos de totalidade. Outros. Dirigindo minha moto. Na Tailândia. Que massa. Dirigindo aquilo, cara. Não, meu filho. Eu nasci, foi pra isso. Eu tô viva. Meu Deus, que uma vida é boa. Sabe? Foi então o aniversário do ano passado, que foi muito especial, muito especial. Foi um dos momentos mais lindos da minha vida, pra mim, assim, até hoje, porque foi muito simples. No dia, eu decidi que eu ia encontrar meus amigos. Aí eu saí, as pessoas que eu encontrei na rua, eu falei, ah, hoje de noite eu vou me encontrar lá em casa, quero ir na frente da praia, fazer uma fogueira, cantar uma música e tal. Ah, hoje de noite eu vou me encontrar lá em casa, hoje de noite eu vou me encontrar lá em casa, hoje de noite eu vou me encontrar lá em casa, no endereço é esse, no de passado, sei lá, que não sei. No final, eu chego, no dia, né, do meu aniversário de noite, na frente de uma praia na Tailândia, falando português, inglês e espanhol. Porque tinha, né, gente lá que falava só espanhol, tinha gente lá que só falava inglês, tinha gente lá que só falava português, e eu tava falando esses três idiomas e bem, e isso fez assim, meu Deus, que massa, que arrua de mim, caralho, eu consegui, caralho, eu tô no mundo, eu tenho amigos do mundo, caralho, que 32 anos foda que pegou assim pra mim. E foi como se eu tivesse, eu tive uma viagem, assim, eu me vi criança ali. Minha criança ficou muito feliz comigo. Sabe? Eu senti, dá vontade até de chorar. Eu senti minha criança ali, chegando, perto de mim, e falo, que massa, você conseguiu. Obrigada. Sabe? Era minha criança interior, feliz pelas minhas realizações. E uma coisa simples, sabe? Não era uma festa, não sei o que, mas foi o que eu decidi de última hora, mas perceber esse poder de me conectar, de ser eu. eu não tava sozinha, sabe? Aham. E era meu aniversário, sei lá, foi muito marcante pra mim, muito lindo. Foi um momento que eu me senti muito feliz e orgulhosa pelas minhas escolhas, pela minha jornada, pelas minhas decisões, pelos meus erros e pelos meus acertos, porque todos eles me direcionaram pra mim. Sabe? Enfim, foi um momento muito massa. Ai, que linda! Que emocionante! E dá pra sentir a emoção, assim, na forma como você conta e expressa isso. Porque, engraçado que eu lembrei de um momento, assim, tão, tão, tão simples que aconteceu comigo aqui no Peru. Eu fui sair com umas meninas e a gente foi fazer uma fogueira na casa de uma das amigas. Eu tinha acabado de chegar, assim, eu tava num couchsurfing, então, a dona da casa que me recebeu foi me apresentando pra alguns amigos dela, ela me convidava pra alguns rolês e tal. E num desses rolês fez a fogueira lá no quintalzinho dela, não sei o quê. E ali tinham, a dona da casa era alemã, aí tinha gente da Argentina, a outra do Canadá, a peruana que era, que tava me recebendo, eu do Brasil, tinha uma outra menina que eu acho que, pode ser que seja peruana também, enfim. E aí, na hora que a gente foi voltar, a gente foi caminhando e tava à noite, como é uma área rural, não tinha muita luz, era um caminho de terra que a gente pegava até voltar pro centrinho da cidade, na praça, pra pegar o taquizinho de moto, né, que é o... O tuk-tuk, não sei como é que chama. E aí, eu olhei pro céu, assim, o céu tava estrelado, eu acho que era a lua nova, é... Ah, não, tinha lua, tinha lua, mas assim, sabe aquele momento assim, e eu andando com aquelas mulheres, uma força feminina, assim, me invadiu, e cada uma de um lugar, e cada uma compartilhando uma experiência de viagem, uma parte da vida, assim, eu falei, é isso que eu quero, sabe, é essa sensação, tipo, igual você falou, assim, você sentia aquilo, que tá fazendo tudo sentido ali, o momento, as pessoas, o lugar, né, é isso, assim, em um momento tão simples, assim, honesto, né, então, eu me conectei muito com essa lembrança, ouvindo você falar, é pra isso, e é o que faz sentido pra gente, né, cada um vai encontrar o que faz sentido pra si mesmo, pra mim, as coisas mais valiosas que eu encontrei na jornada foram as pessoas. Acho que a gente está conectada, que eu ia chegar nesse ponto agora, você acredita? porque essa jornada de autoconhecimento passa pelas relações, né, muito forte. Claro, como que é pra você se relacionar viajando, amizade, amor, família, quem ficou, quem chegou? Gente certa é gente aberta. Tem uma música que diz assim, eu não quero mais conversa com quem não tem amor. Gente certa é gente aberta. Se o amor me chamar, eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou. Pra mim é isso, amor, amizade, romance, paquera, sei lá. Pra mim, se tem abertura, se tem amor, se tem conexão, sei lá. E pra mim, ah, sei lá, cara, pra mim é um exercício que todo mundo tinha que praticar. Eu acho que a gente tá muito neurótico, de forma geral, nas nossas relações. A gente se envolve de forma muito neurótica. O que é que eu quero dizer com isso? Parece que tem um pré-escript definido de como você deveria ser numa relação, como você deveria se comportar num relacionamento ou de regras e de não sei o que lá. É toda uma neurose de como deveria ser, mas na verdade ninguém se questiona a própria autenticidade de como é que quer que seja e como é que ele mesmo é ou como é que ela mesma é. E sofre, né? E sofre. Porque não sabe direito ver o que tá sentindo, não sabe direito ali, como, né? E fica ali enado e vive coisas que nem a mesma pessoa quer. Tipo, às vezes, eu vejo muitas de nós mulheres com um complexo ativado, uma energia ativada de cinderela. Às vezes, a gente não viu nem se o cara é massa mesmo, de verdade, assim, firmeza, ponta firme, mesmo, a gente já tá pensando em viajar com o cara pra não ser na onde. Total, mana. Então, eu acho que viajar também traz um pouco pra gente disso, entendeu? Vamos viver o momento. E o momento não quer dizer vamos ser superficial, vamos ser fútil, não. Vamos viver o momento com presença, com conexão. presença, mas vamos sair dessa neurose, consciente. É isso, cara. Tipo, cara, que procura é isso que às vezes a gente vive, né, uma procura caro, cara. Eu sei que tem muita mana que não tá assim, eu sei que tem muitas que não tão assim, mas tem umas que estão. Então, que fique aqui o recado pras que estão assim, né, eu acho que isso serve. perceber, eu estive nesse lugar, né, e uma das coisas mais lindas foi conseguir sair de mim e me ver fazendo isso. Isso! Exato, Nath. E ver que quando a gente tá fazendo isso, muitas vezes a gente tá, na verdade, respondendo a traumas, dores, coisas que a sociedade ensinou pra gente, de qual era o nosso lugar, do que a gente tem que, como a gente tem que viver, sendo que, na verdade, cara, às vezes nem é aquilo que a gente realmente quer. Eu também já estive nesse lugar várias vezes e o que não quer dizer que eu não posso estar de novo, porque na minha opinião, o que acontece com isso é um complexo que é ativado. É uma camada de energia sua que é ativada ali, você nem se dá conta e quando você vê, isso já te dominou. Esse lugar já te dominou, já te pegou, você já tá lá. É coletivo isso, não é nosso, de qual, eu não escolho, você não escolhe. É uma coisa no nosso inconsciente coletivo, né, é um comportamento que nos foi ensinado de alguma forma. Mas eu acho que uma das coisas que o viajar me ajudou publicas nas relações foi a viver relações profundas, com conexão, mas sem prazo, sem, é longa, rápidas. Sim, foram rápidas, mas foram profundas, foram conectadas, foram lindas, ali, sem pensar, esse cara serve pra isso. Aquele cara vai ser colocado, tipo, será que é ele, será que é ele, será que é ela, será que é ela quem, né, enfim, eu já fui atormentada muito. chegar no, ou seja, encontrar pessoas, é muito lindo quando a gente encontra pessoas pra ter esses momentos e recíproco, né, estamos ali presentes, ambos, e vivendo ali aquilo. Agora, Nath? Foram poucos. Tem outra coisa também que as relações me ajudou muito. Eu falei com poucas pessoas sobre isso, vou trazer isso pra cá. que privilégio! Eu acho que pode ser uma coisa interessante. Eu sou uma mulher fora do padrão. Eu sou uma mulher gordo. Eu sou uma mulher cabelona, cacheada, encaracolada, enfim, eu sou linda, maravilhosa, licença, eu sei que eu sou, obrigada de nada. Mas eu sou fora do padrão. No Brasil, no Brasil, esse padrão, ainda assim, da magreza, de um corpo ideal, por mais que não seja o nosso padrão, que não é, ainda assim, a gente vive muito, né, esse padrão. E eu pensei que isso, em muito tempo, me fez ter um condicionamento de achar que eu não era bonita. Mesmo me achando bonita. Eu achava que certos caras eram bonitos demais pra mim. Falaram, não, esse cara eu não pego. esse cara eu não ficaria comigo. Por ter uma construção toda de ser uma mulher, né, que se viu sempre a vida toda como fora do padrão, e eu também aprecio coisas muito mais do que a beleza numa relação, então isso também, ao mesmo tempo que tava lá, também nunca me limitou tanto no meu me relacionar. Mas enfim, mas quando eu fui pra fora do Brasil, e todos esses processos que eu vivi de abertura e de tudo, eu consegui perceber um pouco da minha beleza sobre outros pontos de vista. Porque quando você chega fora do Brasil, essa mulher de corpo mais voluptuoso, de cabelo mais encaracolado, de pele mais morena, pros homens, por mais que em algum momento ela possa ser hipersexualizada, e é um ponto negativo, a gente pode falar sobre isso, mas trazendo um ponto que foi positivo agora, né? Essa mulher é uma mulher bonita, é uma mulher desejável, é uma mulher desejada. Então eu também tive umas experiências de conseguir trabalhar muito o meu complexo da feinha, do patinho feio, sabe? Da que não era bonita fora do Brasil. Porque eu vi, me relacionei, sim, eu sou bi, mas de forma geral eu me relacionei mais com homens, eu me relacionei com os homens que eu nunca teria me relacionado no Brasil, e que esses homens no Brasil também provavelmente nunca teriam se relacionado comigo, se fossem brasileiros estando no Brasil. Nenhum era um... Isso que eu ia perguntar, não eram brasileiros? Não, não esquece. Claro que não. Claro que não. Estamos falando aqui do homem que tem a construção do ideal da latina, da mulher voluptuosa, tal, que por um lado pode ser hipersexualizado, pode ser negativo, e também já passei por algumas coisas que não curti. Mas aqui eu estou falando do ponto positivo, das coisas que eu curti, nesse sentido, dos lugares que eu me senti realmente vista. Ah, então não sou só eu que vejo isso, também tem gente que vê. E reforço um pouco daquilo que eu via, mas que eu não via sempre, e que mesmo, meu bem, eu duvidava às vezes. Sabe? Então, assim, teve alguns momentos, assim, que eu conscientemente falei, eu vou trabalhar agora meu complexo do patinho feio. Tá vendo aquele cara aqui? Eu tô afim dele, vamos ver, vamos ver, vamos ver, como tu vai. Consciente, consciente. Consciente, sabe? E a patinha feia ali dentro falando com você, não vai, eu não ganhei esse cara. Mas ao mesmo tempo eu falava, eu vou sim, que eu me conheço, vamos lá, vamos ativar esse complexo, vamos trabalhar esse complexo, vamos lá. Prática. e no final, enfim, uma das experiências mais maravilhosas do biado, meu Deus. Obrigada. Eu escrevi sobre, tenho textos maravilhosos sobre, eu escrevi muito na minha jornada de viagem, eu acho que a solidão e a solitude não ter com quem conversar me levou muito pra conversar comigo, então eu fiz muitos registros do que eu achava que era importante pra mim. E quando eu fui percebendo, voltando de viagem, agora eu leio, e ai, como é gostoso reler, porque eu me revitei, e falo, ai que bom que eu escrevi isso fresquinho, porque as vezes vem com uns detalhes que hoje nem eu lembro. Sim. Sabe? Sim. E eu tava relendo essa história outro dia, aqui em casa, falando, nossa, que massa isso que eu vivi, que legal. É bom demais escrever mesmo. Que doideira. Que lindo. Quantos aprendizados fortes que as relações trazem também, eu aprendo muito com as relações. E pra você, assim, teve algum outro momento? Ai, a gente falou de tantos momentos, nem dá pra... Essa pergunta agora, ela até ficou meio sem sentido, porque geralmente eu gosto de perguntar, né, porque as vezes a gente vive um momento marcante, pode ser um melhor momento, um pior momento, um perrengue, né, e a gente refletia, assim, como a gente já refletiu no caso, eu acho, assim, talvez pra fechar, o que faz um momento ser marcante, né, que nem a gente comentou, tá ali sentindo aquela totalidade. Teve um momento ruim, que eu compartilharia. Aham. Também foi bom depois. teve um momento em que eu me vi muito sozinha. E fiquei muito triste com isso. Muito. Fiquei muito só. Parece que, sei lá, eu entrei em uma casinha, assim, sabe, me senti só. Foi nos primeiros seis meses da jornada. Passei dois anos fora, né, foram nos primeiros seis meses. Não seis meses inteiros, em algum momento, nesses primeiros seis meses. Aham. Foi um momento único, que chegou, um momento. Você viveu aquilo ali, e passou. Eu me lembro desse momento. Eu lembro que eu acordei, estavam todas as cortinas do quarto fechadas. Eu não faço isso? E aí, quando eu reparei isso, eu reparei, cara, eu tô mal. Eu tô com saudade, eu tô só, eu tô me sentindo só, eu sinto que eu não tenho ninguém, eu sinto que eu tô fodida. Mas eu tava bem. Por um lado, eu tava bem. Sabe? Mas esse sentimento, dentro de mim também, ele foi muito forte, cara. E aí, meu trabalho foi fazer as partes com ele, ao invés de tentar fazer com que ele não existisse, tentar fugir dele. A longo prazo, né? Mas esse momento também me marcou muito, porque depois dele, eu vi que eu não morro. Não. Eu sofro. Posso ter crise. Mas tudo isso tá me convidando pra um lugar que eu tô precisando ir de alguma forma, senão eu não tava lá nessa crise, né? Ficou angustia nesse maluco, sabe? De novo, consciente. Me ajudou também, de alguma forma. E foi um momento muito marcante, porque foi foda, foi ruim. Foi ruim pra caralho. Fiquei muito mal. Dá vontade de voltar na hora, só que eu sabia que não era isso, sabe? Sei demais. Não era sobre voltar. Sei demais. Eu sabia, nem me enganei, nem me enganei, nem procurei passagem, nem nada. Eu falei, não, não é isso, entendeu? Não é isso. Era outra coisa. Enfim. Então, foram outras jornadas. Essa história que eu te contei da imigração, foi muito foda, porque quando eu cheguei, a mulher falou, na imigração da Bolívia, você não pode entrar? Aí ela escreveu um nulo gigante, assim, no meu carimbo. Volta. Eu tive que voltar pra Puno, e aí eu tava ali, e eu pensei, véi, eu já tô aqui, eu vou ir até o fim, eu vou na Bolívia, e sei lá, quem sabe na volta, eu vou arristar. Quem sabe eu consigo mais dias do Peru, né? Porque pode acontecer. Comprei o tal do visto consular, e nisso, quando eu tava lá no consulado, esperando a mulher trazer o que eu precisava, eu comecei a chorar. Por que que eu tô fazendo isso? Comecei a ficar meio desconectada, assim, do tipo, foi um erro? Será que eu tô errando muito? E você comecei a sentir um turbilhão, assim. Eu acho que quando vem um problema, algo muito desafiador, ativa um gatilho. Mas se você não tá atenta, se você não tá consciente, aquilo ali vai vir de um jeito muito sinistro, né? Que bom que a gente tem, assim, a oportunidade de se conectar com a gente mesma e tá ali atenta nos movimentos internos e externos que acontecem. Eu sei que depois, mulher, eu fui até o fim do negócio, conseguir lá o carimo pra entrar na Bolívia de novo e nisso a imigração ia fechar. Eu não queria dormir em puno, eu queria ir pra La Paz. Peguei a van, foi mais duas horas voltando e aí, e eu tava com uma dor, assim, na barriga, misturada com um trem meio mijou, assim, um negócio que eu nunca senti na minha vida, assim. E era tudo aquilo, né, que tava movendo dentro de mim, eu acho. E eu senti naquela dor, eu lembro que eu tava dentro da van, assim, e faltava uma hora e meia, ainda, pra chegar em desaguadeiro, que era onde ficava a fronteira, e eu olhando pro céu, escurecendo, começou a me dar aquele nervoso e aquela dor, eu fiz assim, abaixei, deitei na minha mochila, olhei pro céu, ó o céu de novo, né, o céu tava estrelado, mas estrelado, 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 eu olhei pra uma estrela e falei assim, eu tô sentindo muito, eu tô muito só, eu tô resolvendo isso aqui tudo, eu tô sofrendo muito e não tem ninguém comigo, meu Deus do céu, e tipo, aí eu comecei a chorar, 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 e aquela dor, assim, e eu chorava, e tentava chorar, sem fazer barulho, porque a van tava lutada, cheguei na fronteira, mana do céu, era a noite, atravessei a fronteira a pé, quando eu, sabe cena de filme? Eu cruzando a ponte, assim, caminhando, é aquele lugar meio trash, de fronteira, deve ser onde passa o povo com droga, porque tava muito esquisito, era uma fronteira, era uma imigração meio feia, sabe? E aí depois eu tive ainda que, depois de cruzar, procurar andando, à noite, em desaguadeiro, onde era a van que ia pra La Paz. Nossa, mas foi assim, como me deixou forte, essa história, depois, assim, de, e olha que eu ainda tô processando ela, cada vez que eu conto, eu processo outras coisas. Nath, sabe o que eu pensei agora também? Você me fez uma pergunta mais cedo, e eu queria complementar a resposta dela agora, eu acho, você me pergunta isso, Uma das coisas que eu aprendo, assim, viajando. Tenho. Velho, intuição, cara. Tu é doido, o que é isso? Eu falo como a intuição fica ligadíssima quando eu tô viajando, brother. Parece que, sei lá, é uma coisa surreal de outro mundo quando eu tô viajando. Hoje em dia, eu fico até mais tranquila, porque, assim, realmente, minha intuição me guia, assim, sabe? me guia até pra me mostrar os erros, às vezes, tipo assim, confere tal coisa, porque pode ser que tal coisa possa sair mais cedo, tipo assim, do nada, chega tal coisa, minha pessoa, tal insight. Confere tal coisa, porque pode ser que amanhã tal coisa sai mais cedo, você perca e tal. Vou conferir, e é isso. Né? Tipo assim, pergunta tal coisa a tal pessoa, até pra saber qual é o meu próximo destino, pra onde eu vou, como eu me programo pra isso, muito intuitivo, velho. Muito! Muito! E, assim, eu já até relaxei. De verdade, antes eu já fiquei noiada no começo, falando, gente, será que eu tô sem irresponsável? Será que eu tinha que planejar mais? Ai, esse pensamento tem passado pela minha cabeça. E aí eu vi, pra mim, pelo menos, né? Pra mim, naquele momento. Não. Tudo certo. Tudo exatamente como tinha que ser. Fui, deu, até o que deu errado. Deu errado pra outra coisa dar certo é depois. Pronto. Porque o que que é o erro, né, Su? O que que é o erro? O erro é o que a gente não gosta. O erro é a nossa frustração. Por que conectar o erro com a culpa? E por que conectar o erro com a culpa? Ou seja, depois que eu passei a conectar o erro com o aprendizado e com o crescimento e com tudo isso, sabe? Com me deixar mais forte. Sim. 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 Né? Bom. Ai, mas esse episódio tá demais! Mano, é só que a gente tem que caminhar pro final. Em algum momento tem que acabar, né? Eu queria, assim, saber de você, se você deixaria um conselho, uma dica pras manas que ainda não viajam. Um dos objetivos do Manas que Viajam é também criar essas conexões, né, entre mulheres, assim, pra inspirar, viver coisas diferentes, ou uma viagem, enfim, se abrir mais pra vida, pra coisas que a gente troca aqui, sem querer dizer o que tá certo e o que tá errado, lógico, mas que a gente também seja um canal, assim, de inspiração, porque eu acho que são experiências muito válidas essa de se jogar numa viagem, né? Eu vou fazer um exercício agora de tentar falar comigo, que eu acho que é o mais justo que eu posso fazer. Porque eu não conheço quem tá assistindo a gente, né? Então eu vou tentar falar o que eu falaria pra mim. Hoje, né? Se eu vi a gente do futuro, cinco anos atrás, pra sua Helen, que pensava em ser nômade, que queria viajar e que ainda não tinha, né? Tido a coragem, a iniciativa, a oportunidade, sei lá o que for. Eu queria dizer pra mim, há um tempo atrás, acredite. Acredite, mas não no que te dizem que é possível, e sim no que faz seu coração vibrar, seja lá que porra for essa, acredite nisso. Se você não tiver um plano pré-definido, foda-se, você não precisa desse plano, necessariamente. Vai indo passo a passo e acreditando, e vai fantasiando isso. Sonha, porra. Acredita, sonha, vê outras pessoas que estão fazendo, e comece a acreditar que é verdade, que é real e que dá. E se você perceber em você que você tá com a autoestima baixa, que você tá com as crenças limitantes, que você não tá conseguindo realmente acreditar nisso, procura ajuda, procura terapia, porque sua vida é essa, velho. E não vale a pena você ficar vivendo sua vida por causa de medo, de insegurança, de baixa autoestima, e de coisas que outras pessoas implementaram em você, e que você comprou também, mas às vezes por não ter opção. Então, procura o que faz teu coração vibrar. Não tenta planejar demais. É muito neurótico, às vezes, planejar demais. Se você for super virginiana, planejada, e conseguir planejar, planeje. Mas se você não conseguir planejar e fazer aquele mega plano de como você vai fazer isso, vai fazendo aos pouquinhos, viaja no final de semana. Encontre o seu jeito, né? Acreditando ali, né? Se adapta à sua realidade, mas acredite que a sua realidade pode ser diferente do que ela é hoje. E pode envolver viagens e conhecer outras pessoas, e aquilo tudo que faz seu coração vibrar, que te chama e que te move. É isso. Muito bem, adorei. Obrigada. Muito obrigada. Deixe, por favor, os seus contatos, arrobas, fala de algum projeto. Hora do branding personal. Minha página no Instagram é Livremente Mulher. Eu tô sempre por lá. E todos os outros contatos que eu tenho, de rede social, de qualquer coisa, também estão por lá. Então é a contato principal pra chegar e trocar uma ideia comigo. Quem estiver assistindo aqui e quiser trocar uma ideia comigo, troca, por favor. Eu adoro conversar, né? Deu pra perceber. Então, traz, vamos trocar. Eu adoro me conectar com mulheres que hoje estão viajando ou querem viajar também. É sempre muito inspirador pra mim também fazer essas trocas. Eu também agradeço muito pelo convite. Eu adoro isso. Isso me nutre muito. É bom demais. Obrigada. Obrigada tão grande, Deus. Bom, esse episódio, ele vai estar disponível no canal oficial do Manas que Viajam no Spotify. Confiram, sigam, se inscrevam, porque também o vídeo vai estar disponível no meu canal pessoal do YouTube. Ate Nômade, Manas que Viajam. E eu também tô fazendo uma newsletter no Substrack, comentando um pouquinho mais dos episódios. Você pode assinar e, enfim, a gente vai trocando. Obrigada, Su. Obrigada também, Nath. Um beijo. Um beijo. Nos vemos por esse mundo. Proveio da sua viagem. Até mais.